Tem graves acusações em relação à corrupção. Eu acho que é uma matéria para a revista Fórum, onde eu estou escrevendo atualmente. Eu tenho... Destacando a questão do surrealismo que a gente vive na política brasileira atualmente, que é muito preocupante. A gente tem acusado... Nenhum dos detratores da presidenta Dilma, nenhum dos que estão querendo derrubá-la, eles a acusam de ser corrupto. Você tem alguns subterfúgios institucionais, que é a questão da ação no TSE. Você tem outro subterfúgio institucional, que é a votação recente agora pelo TCU, em relação às contas de dois mil e capítulos da presidenta. Nenhuma delas tem um condão real de realmente derrubá-la, até porque no TCU, Daniel, a gente já sabe que houve anteriormente, é uma coisa que não causa nenhum gravame e é uma coisa corriqueira. A questão do TSE também não há nas contas da Dilma, nada que não tenha sido feito, nada que não seja usual e contabilmente nocivo. Mas todo mundo que está utilizando esse subterfúgio, eles têm graves acusações. A grande maioria dos partidos, PSDB, Democrata, eles têm graves acusações de corrupção. Mas nenhum deles tem a acusa, até já houve uma declaração de um dos caciques do PSDB, dizendo que a presidenta Dilma realmente é proba, que ela não tem nada em relação à corrupção. Entretanto, esse pessoal está querendo derrubá-la, sob a acusação de que o governo é corrupto. Ou seja, é surreal. Pela primeira vez na história moderna do Brasil, então, se a gente analisar bem, a grosso modo, em 500 anos de história do Brasil, a gente tem um país que realmente investiga, pune, investiga, condena e até prende corruptos de qualquer natureza, seja da iniciativa privada, sejam ligados ao governo. Pela primeira vez eles estão sendo presos, pela primeira vez estão sendo investigados e o incômodo é geral. E é uma coisa que causa espécie. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão querendo derrubar o governo, que está fazendo isso, sob a acusação de que o governo é corrupto, ou seja, é surreal. Na verdade, o que está causando esse incômodo todo? Será que o que incomoda as pessoas é que o governo é corrupto ou que o governo está apurando, está mandando punir e prender esse pessoal? Pois é, a gente coloca muito... A revista Fórum, a gente conversou sobre isso até... Foi um dos temas aqui no Web4 2015. Ela sofreu um ataque, né? Sofreu um ataque cibernético, saiu do há alguns dias e tudo. E ela talvez seja um dos grandes contrapontos à chamada mídia tradicional, o grande mídia, né? Porque você não viu nenhuma linha sobre as contas atribuídas ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vamos imaginar se aquelas contas na Suíça fossem do cunhado do Lula, por exemplo, ou do genro da presidenta Dilma. Seria capa em todas as grandes revistas impressas e seria matéria de manchete de todos os telejornais da grande mídia. A mídia tradicional não está nem aí para essa questão, que é uma questão gravíssima, até porque o presidente da Câmara se declarou de oposição ao governo Dilma. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar diariamente. o que é a qualidade da informação que está se passando para a população. O que é que tem por trás dessa questão toda de forma desesperada, assodada mesmo, tentar tirar a presidenta Dilma do poder. Será que é porque ela é corrupta ou será que as pessoas estão incomodadas demais? Isso aqui foi colocado durante a desconferência que eu tive o prazer de participar, porque a gente tem que entender as mídias como um aparelho ideológico do Estado. Então, é uma coisa bem até marxista mesmo. A grande mídia está aí representando o tipo de sociedade que a divisão dos meios de produção, que as elites querem que perdure. E a democratização dessa mídia, apesar de ela ter algum arremedo com as mídias sociais online, ela, ao mesmo tempo, não é discutida a fundo e ela talvez não prospere durante um bom tempo, porque não há interesse. Não há interesse. A gente está vendo uma coisa tão óbvia, que é uma denúncia, que a gente falou agora na sua pergunta anterior, que envolve o presidente de uma casa legislativa. É que nenhuma revista nacional dá capa disso, como se não existisse, quanto mais a questão da democratização da mídia. Então, não interessa mesmo a ninguém. É uma pena, porque, na verdade, é um tema, como a reforma política, é um tema para ontem. Pois é, foi um agradecimento que você está tocando nesse tema. É um evento bacana que a gente fez, fizemos duas edições, não sei quando é que a gente vai conseguir fazer a terceira, mas vai ocorrer. A gente tem, inclusive, essa parceria com outros eventos, como o WebFol, que você é uma pessoa sempre entusiasta, não só do WebFol, mas com outros eventos de mídias sociais. O Desencontro é um evento 100% cearense, nascido aqui, nordestino, e ele conseguiu rivalizar um pouco com grandes outros eventos nacionais, até internacionais. Então, a gente vai ter mais um evento aí. Vamos também levar um pouco dessa esfera política, embora ele não seja um evento político, no sentido, propriamente dito, de discutir política, como é o WebFol, mas ele também tem alguns painéis interessantes sobre o político. Vai ter aí, vamos esperar que vai rolar ainda. Exatamente, exatamente. E até a gente viu isso muito bem agora. A gente tem alguns painéis aí, bem interessantes nesse WebFol 2015. A questão da democratização da mídia, que a gente falou, mas tem a questão do marketing, marketing de mídias sociais, enfim, é interessante. Até porque, embora seja político, não quer dizer que seja... Vai se discutir apenas... Isso, nem partidário, claro que não é partidário, mas não vai se discutir apenas política, várias facetas de uma sociedade. A política é uma delas, né? Obviamente, ela está ali na base, mas não somente isso. Ah, foi bem. Embora seja um bem material, todo mundo fica chateado, não só pela perda daquele bem, que é caro, uma parede celular é bem caro, como também contato. Você tem que refazer toda a sua agenda, baixar todos os aplicativos e tudo. E eu achei bacana que eu... Nesse caso específico, um motorista de táxi, ele encontrou... Eu estou agora... Vou ficar devendo o nome dele, eu não estou lembrado. Ed Nilsson. É, seu Ed Nilsson. Gente boa pra caramba. E logo em seguida ele me ligou. Eu sabia onde é que estava o aparelho, né? Porque você tem aquela questão do tracking, né? Eu sabia onde estava, mas eu sabia com quem estava. É um cara muito simpático, respondeu, me ligou de volta, eu estava ligando o celular da minha esposa, e depois foi deixar lá em casa. E eu fiz questão de tirar a foto com ele para divulgar o caso, né? Porque ele poderia muito bem, enfim, qualquer outra pessoa poderia, ele ou qualquer outro, poderia ter pego o celular, vendido, feito alguma coisa assim. E não, ele ficaram muito honestos, não queria nem aceitar a gratificação que eu queria dar para ele. Eu tive que insistir muito. E eu fiz questão de mostrar, porque eu sou um cara muito positivo, eu gosto muito de divulgar essa coisa de que o bem é viral. É uma frase que eu uso muito. Inclusive, quando você compartilha uma notícia dessa, os compartilhamentos, a repercussão é enorme, as pessoas adoram ouvir esse tipo de coisa. porque a gente tem a percepção de que a maioria é ruim, de que o mal, o mal acaba sendo, o mal triunfa em relação ao bem, mas é exatamente o contrário. Mas é bom que as pessoas saibam desse tipo de notícia para poder até ficarem mais empolgadas, né? Para praticar mais o bem no dia a dia. Isso é legal. Não, eu queria agradecer muito o convite, para estar em mais um Web4, né? Agora nesse Web4 2015. Queria parabenizar você e todo mundo que... Você principalmente, que você faz isso quase só, né? Mas o pessoal que ajuda também a fazer o evento. É muito importante, porque a gente tem que discutir a questão de comunicação, a questão das novas mídias, mas não apenas no que elas refletem. A gente tem que discutir muito a base do que leva as mídias a terem importância ou não terem importância em algum aspecto. E o Web4, ele preenche muito bem essa necessidade. E eu espero que a gente tenha bem mais eventos como esse. Ou então, outros eventos. Não só o Web4, mas outros com esse mesmo diapasão.